Olá a todos da Cooperativa Vale do Rio Doce, um prazer muito grande estar falando com vocês. Meu nome é Felipe Bernardes, vamos para mais um Boletim Climático para Governador Valadares e Região de hoje, dia 8 de outubro de 2021, até o dia 15 de outubro de 2021. E atenção, notícia boa vindo por aí, viu? E a notícia boa que eu falei com vocês é que a chuva finalmente está chegando na região sudeste, proporcionada por uma massa de ar fria que está causando zonas de instabilidade em toda a região. A partir de agora, sexta-feira até a semana que vem, pelo menos nos próximos 10 dias, vai ter de fato muita chuva na região sudeste como um todo, em uma faixa central importante do nosso país, onde vai chover bem nos estados de Minas Gerais, principalmente na região do Triângulo Mineiro, sul de Minas e região leste de Minas. Também nos estados de São Paulo, um pedaço do estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também. Então observem muita chuva aí para os próximos dias, tá? Essa animação mostra o avanço dessa massa de ar nos últimos dias. E essas cores mais quentes, como foi apresentado, esses tons mais avermelhados indicam a chuva. Observando agora o total acumulado em Governador Valadares e região, nós podemos ver que nas próximas 12 horas nós não teremos chuvas, porque essa massa de ar fria ainda não vai ter chegado na região. Porém, a partir das próximas 24 horas, observem que já começam a aparecer alguns pontos azulados, aqui no Espírito Santo e também em algumas regiões aqui do estado de Minas. Para os próximos três dias, aí a gente já pode ver que essa massa de ar fria vai vindo da região sul do país, passando aqui por Londrina, interior de São Paulo, e nos próximos cinco dias ela vai chegar com muita força, já pegando boa parte do estado de Minas Gerais, exceto a região norte do estado. Então, a gente pode observar, então, chuvas e o volume elevado nos próximos cinco dias de até 66 milímetros e, para os próximos dez dias, até 120 milímetros para Governador Valadares. E esse volume, até um aviso que foi emitido pelo Inemete, ele vai variar, pegando nessa faixa importante aqui do nosso país, de 100 até 150 milímetros. Dessa forma, vai ter muita chuva, chuva essa, então, que vai garantir a germinação das culturas agora no final do mês de outubro, é mais do que suficiente, inclusive. Então, muita chuva, finalmente, chegando na região e vai garantir, de fato, vai possibilitar o início do cultivo das mais diversas culturas na região de Governador Valadares. Fazendo agora a leitura do nosso pluviograma, que é esse gráficozinho aqui embaixo, que traz o comportamento da temperatura e da nebulosidade, que é a presença de nuvens na região, a gente pode observar que teremos o céu encoberto praticamente ao longo de toda semana. Desde hoje, o céu totalmente encoberto, então, praticamente, não teremos sol nos próximos dias. A temperatura, ainda hoje, na sexta-feira, no sábado e no domingo, ainda permanecerá alta, porém, a partir da segunda-feira, que é quando essa massa de ar fria vai chegar na região de Governador Valadares, as temperaturas vão cair, e vão cair consideravelmente, em virtude dessa massa de ar fria, que vai possibilitar muita chuva. Então, a partir de segunda-feira, já podem esperar muita chuva, que vai se prolongar para os próximos dias, ao longo de toda semana que vem. Dessa forma, finalizamos mais um boletim climático para o Governador Valadares e região. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, né, a Nexus Agroambiente, para mais notícias relacionadas ao agro. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana.